Vive l'amour Gerard Depordier está apaixonado Ele é Cyrano de Bergerard A bela Roxane, Anne Brochet, não sabe disso Amores e desventuras de um cavalheiro na França do século XVII Ágil com a espada, grande poeta, mas muito tímido Cyrano de Bergerard Sexta, dia 7 O amor está no ar Pauline Juliette Binoche, a dama aristocrata Conhece Angelo Olivier Martinet, jovem italiano desertor do exército francês A epidemia de cólera assola a França Ela busca seu esposo desaparecido Ele pretende ajudá-la, mas se apaixonam O Cavaleiro do Telhado Sexta, dia 14 Nicolas, Jean-Pierre Loury é garçom, boêmio e pobre Beatrice, Florence Thomasin é sua namorada Dividem o apartamento Ele descobre que possui um paladar capaz de identificar os ingredientes de um prato Com essa habilidade, arranje um trabalho que pode ser perigoso Uma questão de gosto Sexta, dia 21 Vive l'amour Euro Channel O melhor espetáculo